E agora voltando o nosso próximo painel, como Esteves bem disse, o tema é mercado de capitais no segmento agro. E para compor o painel eu convido Rodrigo Pena, CFO da Jales Machado, Maurício Puliti, CFO da AgroGalaxy, Marino Coupo, CEO da Boa Safra e como moderador, Fábio Nazari, sócio do BTG Pactual e Head de Mercado de Capitais de Renda Variável. Obrigada a todos e bom painel. Bom gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos hoje aqui. A gente vê aí vários amigos, vários clientes e vou quebrar um pouco o protocolo aqui depois desse puxão de orelha do André. Vou pedir que vocês nos ajudem e me ajudem pessoalmente para poder estar aqui no ano que vem moderando esse painel com mais empresas. Acho que o mercado vai ajudar, então a gente tomou benefício disso. Mas eu acho que o André levantou esse ponto no início da apresentação dele e acho que é impressionante realmente a gente estar falando com o Marino desde a reabertura do mercado de capitais no Brasil, que começou lá nos idos de 2004 e a gente tem o privilégio de ter participado disso tudo. As mesmas pessoas no mesmo banco, todo mundo fazendo as operações juntos desde 2004. Tiveram mais ou menos 660 operações de renda variável no Brasil. IPOs, follow-ons. Se a gente considera o setor agro, sem proteína, foram 26 operações. E se considera as empresas de proteína animal, 46 operações. Isso é nada para o tamanho, para a dimensão da indústria, para a dimensão do momento da indústria ao longo do tempo. Eu acho que esse é um ponto que eu vou explorar aqui com os meus colegas que estão dividindo o painel aqui conosco. Mas mostra de fato que se a gente, por diversos prismos, a gente acaba encontrando aí um percentual de 2,5% a 3% para as empresas de grãos, essencialmente, soft commodities, vamos dizer assim. E se a gente coloca as de proteína animal, isso vai mais ou menos para 4,5%, 5% do total de ofertas, de volume, número de ofertas, volume captado por qualquer prisma, é mais ou menos esse número que a gente acaba encontrando, o que é um absurdo. E especialmente quando a gente vê o tamanho do setor dentro do PIB. Então, acho que a gente já está há bastante tempo só no começo, do desenvolvimento do setor dentro de mercado de capitais, mas eu acho que dessas 46 operações que tiveram nesses últimos quase 20 anos, sete foram no ano passado. E aqui a gente tem três representantes dessa safra, se eu posso colocar, fazer o trocadilho aqui, na safra de 21. Então, quando a gente olha este movimento, onde praticamente 20% de todas as operações foram feitas em um ano só, mostra o nível de desenvolvimento do setor, o nível de governança que o setor ganhou, o nível de representatividade corporativa para poder estar listado. Eu acho que isso é um desafio muito grande para várias companhias. a gente estava conversando com um amigo, cliente aqui, o Zé Garrotti, que, se Deus quiser, vai estar, se não no ano que vem, no outro, já vai estar aqui nesse painel aqui, com a companhia aberta. Mas ele está contando a história que a gente, quando a gente se conheceu, eu contei a história de um outro grupo sem par da VAMOS, que estava fazendo o IPO da VAMOS, e ele começou a... a gente trabalha com eles há muitos anos, e a gente foi fazer o IPO da VAMOS em 2018, quando veio a greve dos caminhoneiros. E aí, não tivemos condição de fazer a operação. Depois, a gente, ele esperou, a empresa entregando, crescendo, falamos, olha, acho que o mercado está melhor, vamos fazer agora a transação. Aí, fomos fazer a transação, lançamos o Roadshow, mais ou menos no dia 3 de março de 2020. Quando foi o dia 6 de março, por ali, a gente estava com a empresa em Roadshow, e a gente falou, vamos parar com isso aqui, porque vão achar que a gente é doido, porque o mundo está acabando com o COVID aqui, a gente não sabe para onde isso vai, a operação não saiu. E a companhia continuou entregando, continuou estando na frente dos investidores, mostrando os resultados, porque, quando você faz o IPO, existe uma assimetria de informação muito grande. O investidor, ele disputa muito o que você está falando. Ele está confortável, ele tem o portfólio dele, várias empresas que ele já conhece há muitos anos. Para ele pular na piscina, e comprar uma coisa nova, ele precisa ter segurança. E esse trabalho de desenvolvimento ao longo do tempo, porque tem vezes que o mercado está aí, não está aberto, mas estar na frente dos investidores, defendendo sua tese, mostrando o crescimento, faz uma diferença muito grande, porque essa assimetria de risco, ela vai caindo. E aí, em um dado momento, quando você vai pela terceira vez, depois de um ano, um ano e meio, porque o mercado fechou, por qualquer motivo, mostrando as entregas, simplesmente o cara fala, olha, abre logo o capital aí, porque eu não estou afim de comprar esse negócio 30% marcado daqui a seis meses de novo, porque eu já podia ter comprado há um ano e meio atrás, mas vocês não vieram, porque o mercado estava fechado. E aí, no fim do dia, a gente fez a operação em janeiro de 2021. Então, foram três anos mastigando um pouco isso, a história, a tese, e com uma entrega muito consistente. Então, faz diferença. O que eu quero colocar aqui para vocês é, para fazer um trabalho bem feito, não importa se o mercado está fechado ou aberto, o importante é você estar perto do investidor, contando a história e entregando o resultado. Isso vem a preço, isso faz com que a operação aconteça em um dado momento. Então, dito isso, eu queria provocar um pouquinho os meus colegas aqui. Eu começo pela fila aqui com o Marino, depois vamos até o Polite e voltamos. Mas eu acho que... Quais foram os fatores mais relevantes para que vocês pudessem cruzar a linha, chegar lá, fazer a operação? Aqui a gente tem verticais diferentes, a gente tem semente, a gente tem açúcar e álcool, a gente tem varejo agrícola. Então, eu acho que são variantes onde você tem que valorizar um ponto ou outro. Mas quais foram os fatores que vocês acreditaram que foram mais determinantes para isso, para que vocês pudessem ser bem-sucedidos nas respectivas ofertas? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fábio, obrigado a toda a equipe do BTG pela oportunidade de estar aqui. Olha, um IPO, ele é difícil, principalmente no mundo agro. Realmente, a gente tem um gap muito grande entre o Brasil real, eu brinco entre a Faria Lima e o campo. Então, como você falou, 26% do PIB é o principal setor da economia, mas que, quando a gente vai olhar na Bolsa, a gente é muito pouco representativo. Eu senti várias dificuldades, a gente ainda vai falar sobre isso, mas, assim, no nosso IPO, a gente é uma empresa de sementes, goiana, e uma empresa de alto crescimento, eu acho que o mais importante foi muito o planejamento, foi muito mostrar para o investidor a trajetória de crescimento que a gente tinha vindo e qual era o planejamento futuro, o que a gente, em uma palavra simplista, iria fazer com o dinheiro. Pessoal, essa acho que é a grande pergunta do investidor. É assim, poxa, mas você vai fazer o IPO para quê? Qual que é o projeto? Então, você tem que mostrar muito o uso do recurso, eu acho que talvez essa é a grande palavra, o que você vai fazer, tem que ter um projeto muito coeso, uma boa utilização do recurso e uma capacidade de convencimento ao investidor. Eu acho que no nosso IPO teve muita dificuldade, porque a gente estava ainda na época da pandemia, então, você... Eu brincava assim, olha, vamos marcar mais reuniões presenciais, mas ninguém queria. Quando você olha no olho do investidor, eu acho mais fácil. Porque, no fim, você está captando um dinheiro, você está investindo em você, pelo zoom é mais difícil. Mas eu acho que é isso, você demonstrar uma boa utilização do recurso, você mostrar um projeto bem sólido de crescimento, para o nosso caso, que era um IPO primário, para a empresa crescer, eu acho que talvez a maior capacidade foi essa. É claro que outras coisas aí ajudam, e são fundamentais. Um bom nível de governância, você ter um bom conselho com pessoas que são do mercado, passa muita firmeza, você ter uma ótima diretoria, várias pessoas capazes de conversar com o mercado também, visitas. Então, isso aí tudo é fundamental. Mas eu acho que talvez o grande diferencial seja aí um bom projeto e um bom uso do recurso. Eu acho que é o principal. Obrigado, Marino. Rodrigo. Bom dia. Obrigado, Nazário. Obrigado ao BTG pela oportunidade. Um prazer estar aqui na mesa. E aqui, 66% do agro aqui é goiano, viu, gente? A Boa Safra é Goiás, Jales Machado também é Goiás, e a AgroGalax tem um pezinho bom em Goiás. Então, estamos bem representados aqui. Eu acho que, no nosso caso, da Jales Machado, uma coisa que foi determinante, ajudou muito, eu vou dividir aqui em alguns pontos principais. O primeiro, nós não somos líderes em tamanho no setor sucroenergético. Nós não estávamos nem entre as 10 maiores empresas. Mas a gente tinha um modelo de negócio bem diferente do tradicional do setor sucroenergético, onde 30% da receita era de produtos de maior valor agregado, e a empresa sempre se destacou numa performance operacional e agrícola muito acima da média do nosso setor. Então, esse modelo de negócios diferenciado e que traduzia em margens EBIT, acima da média do mercado, foi uma coisa importante para chamar a atenção da empresa. O Nazário participou conosco. Foi uma janela muito conturbada, mais de 20 IPOs na mesma janela. Outro ponto importante foi uma governança já consolidada da empresa. A empresa tinha acionistas desde o início, auditoria de primeira linha desde 87, RI já formado desde 2014, com prestações de contas trimestrais, releases trimestrais, conselho independente. Isso já estava tudo consolidado. Já sete emissões no mercado de capitais e dívidas, que é um exercício para a empresa e aprendendo a falar com o investidor, ter essa interação com o investidor. Então, isso foi um ponto importante. Outro ponto importante foi o histórico. Histórico de entregas consistentes e com resultados bem acima da média do setor. Isso também foi importante. Você mostre o histórico de como você vem vindo ali. Você até citou o caso da Vamos. Então, ela foi uma vez, mostrou, e aquilo foi se repetindo. Então, a gente tinha um histórico já bem consolidado. Outro ponto importante, e aqui talvez vou ficar neles, o DNA e ESD que a empresa sempre teve. Desde a fundação, isso estava no DNA da empresa. E, claro que isso hoje é bastante, vamos falar assim, valorizado pelo mercado. Então, eu citei alguns pontos aí e teve um ponto importante que a gente não poderia deixar de falar, que é um time de coordenadores da oferta muito bons e qualificados, que no nosso caso foi o ProBTG, XP, CIT, Santander, com research muito bom. Isso é importante demais para educar o investidor num setor pouco conhecido e com poucos comparáveis. Mas a gente pode falar dos desafios para frente. Vamos, sim. Obrigado, Nazário. Obrigado a vocês por estarem aqui. Eu sou paulista, paulistano, o único, mas vou bastante para a Goiânia, Londrina e o resto do Brasil inteiro, onde o AgroGalax está. Acho que os grandes desafios nossos foram principalmente um setor que é desconhecido, um setor de varejo agrícola, um setor que está em plena consolidação, mas é muito desconhecido do público em geral. São quase 5 mil revendas de insumos. A gente atende o produtor médio e pequeno, a indústria atende o muito grande, e nós concentramos categorias e produtores, fabricantes, para fazer um serviço agronômico para o cliente que também compra produto. Então, a gente fala que a gente vende serviço, mas a margem vem do produto. Acho que os grandes pontos para a gente foi esse desconhecimento do setor, então, muita falta de comparáveis, não existiam outros comparáveis. Acho que o que ajudou um pouco, na época que a gente estava fazendo, tinham outros quatro players, tinha a gente, a Treistentos, a Vítia e Boa Safra, do Marino, que estavam na mesma época falando histórias diferentes do agro, que não eram proteína ou açúcar e álcool, que era o que o mercado mais conhecia ou que existiam mais comparáveis. Então, quatro empresas falando, ao mesmo tempo, que a sazonalidade é importante, segundo trimestre é o vale das vendas, porque já plantou safra, safrinha. Então, acho que ensinar e doutrinar o mercado é uma coisa que ainda leva bastante tempo, mas acho que o maior fator de sucesso foi que tinha janela, porque se não tivesse janela, não interessa o que você faz, o seu desempenho, a janela vira guilhotina, te pega no meio do corpo. É isso mesmo. Então, se não tiver janela, não adianta quão bem você está indo. Então, acho que a ter tido a... A gente fez o IPO em julho do ano passado, em agosto o mercado fechou e está fechado desde então, pelo menos para IPO, para small caps. Então, acho que o timing também foi bastante importante. Acertar o timing é um grande efeito. É, eu acho que esse ponto da educação que você colocou acho que está dentre os maiores desafios, porque é um pouco também o que o Marino colocou no início. Tem uma distância muito grande da turma que fica aqui na Faria Lima da turma que está no campo. Então, existe uma... Eu sempre... Tem sempre uma briga, a gente, na parte de investment banking, a gente está sempre defendendo a companhia e a gente tem que ajudar a companhia a convencer os vendedores dos bancos para venderem para os investidores. Então, a gente sempre tem aquela tensão usual de a gente estar junto da companhia e os vendedores, naturalmente, mais perto dos compradores. E isso é o que eu sempre vejo em ofertas de agro, é que o agro pode passar por altos e baixos, momentos melhores ou piores para alguma cultura ou coisa parecida, mas, no fim do dia, o setor está sempre bem. A gente olha o nível de crescimento do setor ao longo dos anos, das décadas, produtividade, desenvolvimento de produtos, como a própria Jales se destacou. Mas o que a gente sempre escuta do investidor é o seguinte, é ciclo, está no ciclo, então, eu não vou pagar por esse preço do ciclo, não, porque, se está bom agora, vai estar ruim daqui a pouco. Então, é sempre aquela briga. E, quando o ciclo, de fato, não está bom, o cara também não quer comprar. Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ter uma educação do investidor para que ele possa entender profundamente que, de fato, você tem um ambiente cíclico, mas você tem uma tendência macro muito maior, setorial, de desenvolvimento, especialmente nessa questão de SG, que o setor é um expoente das práticas. as empresas já desde sempre são envolvidas com esse tipo de prática, sem antes sequer saber que existia a prática, o que tinha o nome ou que ia ser batizado com as siglas. Então, eu acho que, dentro desse contexto, é uma dificuldade que a gente vê de convencer o investidor toda hora, e eu acho que, por isso, que esse processo educacional de estar na frente é muito relevante. Geralmente, a gente faz, dentro desse dever de casa, para trazer as companhias ao mercado, não é só uma apresentação do management, uma apresentação do analista de research do banco, tem muito mais por trás. muitas vezes, a gente faz site visits, muito mais do que um, para mostrar o que acontece ali no dia a dia, para ver as diferenças das companhias, para o bem e para o mal, para a turma entender onde é que a companhia está bem posicionada. Dentro desse desafio de educação setorial, como é que vocês trouxeram a Faria Lima mais para perto de vocês durante o processo, especialmente, inclusive, com visitas? E como é que vocês elaboraram isso? Não sei se o político puder começar de volta. Claro. A gente também, em junho do ano passado, tinha bastante coisa fechada. Então, acho que permitiu que a gente acessasse bastante investidor remoto. Então, a gente conseguiu falar com muita gente, tirou aquele paradigma também do roadshow presencial, que é uma, muitas vezes, eu concordo que o face a face é ótimo, mas para primeiro contato, a hora que o cara está te conhecendo a primeira vez, eu acho que pode ser remoto, você fala com muito mais gente, você consegue atingir muito mais gente. A gente não conseguiu fazer site visit antes do IPO, mas a gente fez depois. Então, muita gente que tinha investido, ou que tem interesse ainda, a gente já fez três, quatro site visits. a gente tem várias feiras agronômicas, tem o que a gente chama de show, onde você faz comercialização de produtos, no começo do ano você faz essas feiras, a gente leva os investidores, que é super legal para ele ver como realmente acontece no campo. Então, a gente não teve esse benefício de fazer o site visit, mas a gente fez vários. O que a gente está fazendo hoje. O que a gente está fazendo agora. A gente tem investido bastante também no que a gente chama de AgroGalaxy Day. Fizemos faz duas semanas, faz menos de um mês. Deixamos gravado, então a gente também deixa disponível no site, para conseguir ver. Acho que é uma super ferramenta, onde a gente leva todo o management, não só o CEO, eu que falo mais com o mercado, mas um time mais extenso de pessoas. A nossa Red SG, o nosso Red Agronômico de P&D, o time comercial. Então, acho que é uma ferramenta bem legal também para que a empresa entenda um pouco mais, de maneira profunda, o management da companhia. Então, acho que são esses pontos. Rodrigo. Eu acho que a gente já falou um pouco, mas os pontos mais desafiadores para a gente é exatamente essa educação do investidor. E como, numa janela conturbada, como a gente já falou, que tinha muitas reuniões, nós acabamos tendo uma hora, normalmente, as reuniões em cada investidor, a gente tinha que tentar dar uma atualização do setor, que era um setor que estava sem presença aqui na Bolsa de Valores brasileira, sem IPO, nem follow-on, há muitos anos. Só tinha um comparável, que era São Martins, então a gente precisava dar um refresh geral nas questões de mercado, e também defendeu o modelo de negócio da empresa, que era um pouco diferente do setor sucroenergético. E aí, dois pontos que foram muito importantes. Como eu já falei, uma equipe de research bem qualificada e site visit. Era um problema, porque estava em pandemia, convencer alguém a sair daqui de São Paulo, da Faria Lima, lá para Goianésia, Goiás, na época de pandemia, com toda a preocupação, foi difícil, mas mesmo assim nós conseguimos levar, durante o período do IPO, uns 15, 20 investidores. A gente queria muito mais, e foi importantíssimo, porque quando o cara vê como o nosso setor, o agro, é muito diferente do que o mercado está acostumado, que são as principais empresas que hoje tem na Bolsa, e tem uma representatividade muito baixa, quando ele vê como funciona, aproxima do management, muda muitas vezes, a visão que ele tem do setor, do agro em si, e do nosso setor especificamente. Outro ponto que a gente sentiu mais dificuldade foi a questão da ciclicidade do setor de commodities. Como o próprio Nazário falou, um setor de altos e baixos, e o investidor, ele quer, o mercado de ações é um mercado de risco, e ele quer minimizar as questões de imprevisibilidade, porque às vezes a empresa está indo super bem, e performando bem acima da média do setor, o preço da commodity cai, ou teve um problema climático, e aí às vezes a ação cai por isso, mesmo a empresa performando bem. Então, esse entendimento que tem esse ciclo, que tem que pensar a longo prazo, também foi um exercício grande, e a gente tinha um mitigador, um mitigador de ter 30% da receita com produtos de maior valor agregado. e clima par de irrigação, que a gente tem um expertise grande de irrigação, que também ajudava a minimizar. Mas eram pontos importantes para serem superados, e, claro, o passado recente, de mão pesada do governo, também foi uma coisa que a intervenção do governo PT, na época, nos combustíveis, era uma coisa que ainda estava fresco na cabeça dos investidores, e a gente ter que comentar sobre tudo isso, e que a empresa foi uma... Ela sobreviveu a tudo isso, e com performance boa. Então, acho que esses foram os pontos que a gente enfrentou maior dificuldade durante o processo de convencimento do investidor. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Marino. Bom, acho que os colegas já falaram muito bem dos desafios, a gente também fez o Boa Safra Day, fizemos três, quatro visitas, realmente é muito diferente quando você leva o pessoal na lavoura, no nosso caso, que é a soja, você faz o pessoal pegar na soja, ir na lavoura, os próprios investidores. E eu colocaria mais dois pontos, complementando, um dos pontos é a sazonalidade, porque o agro tem isso, o agro... Por que o agro precisa de muito... normalmente muito crédito? Porque, geralmente, o agro, ele é um setor que o produtor começa a investir hoje, comprando os insumos, aí ele vai plantar, aí ele colhe daqui a 120, 130 dias. Então, ele começa a gastar 60 dias antes. E aí toda a cadeia acaba respondendo dessa forma. No nosso caso, a semente, a gente tem um faturamento muito focado no mês de setembro, outubro, novembro. Então, você tem uma sazonalidade que o investidor, ele normalmente gosta de uma empresa relógio. Ele gosta de uma empresa que ela fatura, sei lá, uma varejista, ela fatura todo mês a mesma coisa, aí tem a Black Friday, fatura um pouquinho mais, o Natal fatura bem. Mas, fora isso, ela tem um ciclo de faturar todo mês. e a maioria das empresas do agro não tem esse negócio de faturar todo mês. O nosso business é anual. Então, a gente tem uma safra por ano, eu vendo a semente para quem vai plantar soja uma vez por ano. Então, eu tenho um período que eu só produzo, um período que eu só armazeno, aí um período que eu vendo, um período que eu faço após-venda. Então, é um setor assim, e eu creio que dos colegas e quase todo o agro tem uma logística dessa forma. Então, a sazonalidade é difícil de você explicar. E eu sentia algo que está mudando, mas, principalmente durante... Nós que fomos a primeira leva, depois de bastante tempo, mas eu via que muitos dos fundos de investimento e as casas, eles não tinham pessoas específicas para o agro. Eu acho que isso não é uma verdade para esse ano, está mudando bastante, mas, na época, eu conversava com muitos analistas, e o analista falava, não, eu já cubro commodities, cubro minério de ferro. O cara sabe, fala de aço, fala de etanol, mas não sabe nada de semente. Mas não sabe nada de semente. E, poxa, aço, soja, tudo vai para a China, mas não é exatamente a mesma coisa. E eu via muito isso. Muita gente que cobria, talvez, proteína animal, e ia entrando no agro, e realmente é diferente, porque a cadeia, é tudo uma cadeia agrícola, mas tem diferença do fertilizante, do defensivo, da própria semente. O nosso setor tem algumas especificidades, como biotecnologia, royalties, etc. E você não tinha analistas para isso. Mas, eu acho que, eu acredito muito no agro na Bolsa, eu acredito muito na próxima janela, porque está mudando e muito. Porque, assim, a gente tem conversado com muitos fundos, com muitos investidores, com fundos que não entraram no nosso IPO, com fundos que entraram no nosso IPO, com ambos, alguns que gostariam de entrar, o pessoal fica, quando é que vai ter follow-on e tal, a gente queria participar. Então, a gente conversa muito com o mercado, ainda não é a nossa ideia, de fazer um follow-on, mas, assim, eu sinto que tem muita gente, gerentes de bancos, que trabalhavam com agronegócio, pessoas que já eram da área financeira e do agro, que estão saindo e estão sendo contratados por essas assets, por esses fundos de investimento, e cada vez a gente tem mais contato com gente especialista em agro dentro das casas. Então, o pessoal novo, assim, acabei de entrar, mas eu vim do banco tal, banco X, Y, Z, eu já trabalhei com agro e eu vim aqui, porque agora a gente está estruturando dentro da asset uma área de agro. E isso já me acende uma luz que as assets, os fundos de investimento estão preparados para uma nova vinda do agro para a bolsa e o pessoal está querendo entender mais. Isso faz toda a diferença, porque a gente vê que dentro da indústria global de fundos de investimento, você tem várias classificações. Você tem os fundos globais, tem os fundos de meio de marcas, mas você também tem os fundos globais dedicados setorialmente. Então, você tem óleo, você tem energia, você tem infraestrutura, você tem real estate. E não tem porquê o Brasil consolidar um set de indústria dedicado ao agro aqui, a gente exportar esse tipo de tecnologia, porque é onde a gente consegue ter o maior nível de, vamos dizer, abrangência, seja subsetorial dentro do agro e de proeminência global. Então, isso faz toda a diferença. Mas eu acho que esse ponto que você está colocando, tem um negócio que o Rodrigo colocou mais cedo, que a JARES tinha feito sete emissões de dívidas, você falou, antes de fazer o IPO. Então, hoje, esse mercado de CRA está muito líquido também, muito desenvolvido, mercado de dívidas, mercado de debt capital markets, mercado de capitais de renda fixa, está super profundo. e eu queria que vocês passassem rapidamente, a gente tem mais uns cinco minutinhos, como é que foi a mudança de acesso a capital que vocês tiveram, mesmo depois de ter algum histórico montando, trabalhando a estrutura de capital das companhias, seja com capital próprio dos acionistas fundadores ou controladores, mas também com acesso ao mercado de renda fixa. O que mudou desde então, desde o IPO? Ou no momento que vocês decidiram fazer o IPO? Porque isso é algo que acaba abrindo um set de avenidas de crescimento, de novas formas de se fundear, que são multiplicadores. Quer dizer, o fato de você ser uma companhia aberta, você ter o capital novo dentro da companhia, isso pavimenta uma série de outros caminhos. Que tipo de modificação vocês viram desde então? Não sei se o Marino puder começar e devolver. Não, é uma mudança muito grande. Basicamente, é quase da água para o vinho. Realmente, a gente já era uma empresa auditada, Big Four, já tinha cinco anos de auditoria, era uma empresa já com um padrão de governança muito alto, e era uma empresa que a gente era muito organizado. A gente sempre, a gente, se colocar a história da empresa, uma empresa que cresceu muito rápido, era pequena e veio crescendo com muita força nos últimos anos, mas a gente sempre teve a governança e a organização muito na frente. E a gente sempre teve um bom acesso ao capital. mas não se compara depois que você é listado, entra na primeira divisão, digamos assim. Então, você realmente muda a forma de acesso ao capital. a gente agora montamos um FIAGRO, recentemente, em parceria, mas montamos um FIAGRO, também uma forma de acesso ao mercado de capitais, tem uma tendência muito grande e eu vejo, assim, não só do investidor, mas também da pessoa física. Porque a grande verdade é que o Brasil, ele, lamentavelmente, a gente não é bom em tantas coisas quanto eu gostaria que fosse. Eu gostaria que a gente fosse, sei lá, muito bom em indústria naval, indústria aeronáutica, até indústria aeronáutica são, mas indústria veículos. Mas a gente não é tão bom nessas áreas, mas na área do agronegócio o Brasil é o melhor do mundo. E, realmente, o Brasil é muito forte, a gente tem vantagem competitiva, o produtor é um herói, trabalhador, e você tem ótimas indústrias, ótimas empresas no setor, e as pessoas sabem disso. Então, eu sinto que a pessoa física quer investir no agro. Hoje, é muito caro você comprar uma fazenda, todo o equipamento e tal, então, é muito difícil para alguém entrar no agro, mas as pessoas querem investir. E eu encontro gente na rua. Eu já encontrei, tem um caso que me marcou muito, que foi uma pessoa do Correio, ele era um carteiro, funcionário dos Correios, e eu estava em uma loja, e ele entrou e falou, você quer o da Boa Safra? Eu falei, sou, ele falou, sou seu sócio. Aí, eu dei um abraço nele e tal, e eu acho isso assim, poxa, pegando até um pouco do que foi falado, de sociedade, sabe? Então, a gente precisa do mercado de capitais. Sabe? Sei lá, nossa ação, 15 reais, mais ou menos o que gira as ações, 15, 20, mas, quer dizer, com 15 reais, o cara é sócio, tem a mesma ação que eu, como acionista, tenho também. Então, é algo assim que é até muito democrático, na minha visão. Então, o mercado de capitais traz isso. E o fiagro é algo também que é um acesso a recursos, acho que são duas opções que estão crescendo muito, e você vê essa vontade da pessoa física, do investidor também, mas de todos, de estarem participando do agronegócio e participando desse setor que é um sucesso na economia. Obrigado, Marina. Rodrigo. A gente sentiu, a gente já fazia emissão no mercado de capitais, mas com IPO, com certeza, a gente teve uma... A gente sentiu dois pontos. A gente era duplo a mais, então a gente virou um rating triple A, e nós conseguimos alongar prazo e também reduzir custos. Então, mesmo alongando o prazo, nosso spread over, uma NTNB, caiu ali da casa dos 120, 130 pontos para 50, 70 pontos, mesmo alongando um prazo que antes a gente tinha feito a maior emissão nossa de seis anos e fizemos uma de dez anos, uma de sete bullet, fizemos um debênture verde, já com capital aberto no final do ano, e fizemos uma agora também, uma debênture incentivada e teve muito sucesso com prazo longo. Então, isso a gente percebeu e a empresa acaba evoluindo. Como é que a gente tinha governança, a gente evolui mais ainda nas questões de governança, maior disclosure, os questionamentos, a empresa fica ali sempre, o mercado faz benchmark da empresa o tempo inteiro. Então, como a gente disse, ação, preço da ação piscando, todo trimestre satisfação para os acionistas, vários acionistas ligando para a gente o tempo inteiro, dando insight, tudo. Então, isso melhora muito a qualidade de discussão e de enxergar novos caminhos. então a gente tem achado, muita gente perguntava quando a gente foi abrir Capitano, mas vocês vão ter tanto de sócios, hoje já estão com mais de 18 mil sócios, e a gente falou, não, nós sempre tivemos sócios e gostamos dos sócios, demais, porque eles sempre ajudam a enxergar caminhos, os questionamentos que a gente tem no dia a dia ajudam muito a gente trazer elementos novos e insights para melhorar a execução e estratégia da empresa ao longo do tempo. E claro que a questão de ser listada, esse novo funding, permitiu a empresa fazer um crescimento muito mais acelerado do que ela faria. Então, a gente, nossa oferta primária foi por volta de 550 milhões, mas está permitindo a empresa fazer um investimento de 1,2 bilhões em três anos, dando um crescimento orgânico nas unidades atuais como o primeiro M&A da história da empresa. Então, esse crescimento também só foi possível com a questão do IPO. E eu queria aproveitar e falar aqui uma coisa que o Marino falou, o Nazário falou e tudo. O Brasil tinha que ser, vamos falar, referência em research, em conhecimento do agro, porque se é um setor que o Brasil ganha produtividade há 40, 50 anos, muito diferente do que a gente enxerga no resto da economia, é no agronegócio, é quase 30% do PIB e um setor que o Brasil é o melhor, ele é o mais competitivo em quase todas as culturas, então aqui tinha que ser a referência do agro e a gente tinha que pôr muita empresa na Bolsa de Valores do Brasil, representando esse agro moderno, com governança, com organização. E aqui mesmo eu torço muito, tenho o Zé Garrotti aqui na plateia da Superfrang, o Hugo, que é uma empresa modelo que a gente gostaria muito de enxergar na Bolsa nos próximos anos. Goiano também, né? Goiano também. Já está com 75% de market share agora, Goiás. Pulit. Bom, acho que a gente, o AgroGalas, como um varejista, a gente dá prazo para os nossos clientes, então, o Marino falou bastante sobre o prazo safra, que a gente vende agora, setembro, outubro, o nosso cliente vai plantar, vai colher a soja, vai vender e vai nos pagar. Então, a gente tem uma, a gente fala que a gente tem um banco embutido dentro do negócio. A gente financia através de insumos, não é com dinheiro como o BTG, mas a gente também financia através de dar insumos. E assim como a gente dá crédito para o nosso fornecedor, para o nosso cliente, a gente também precisa de muito crédito do nosso fornecedor. Então, hoje, a nossa maior fonte de funding é de prazo de fornecedor. Então, acho que esse ser listado, não só o IPO, mas ter a governança, a informação que a gente dá, deu, aumentou muito a confiança dos nossos fornecedores em aumentar limites para a gente. Então, a gente cresceu quase 100% esse ano, 35% pelos M&As que a gente fez também com o uso do IPO, mas a gente cresceu outros 65% só de maneira orgânica. Seja porque o preço dos insumos decolou, principalmente fertilizante, seja porque a gente tem crescido volume também de abertura de lojas, de crescimento orgânico que a gente tem feito, fora os M&As. Então, eu acho que essa segurança e o nível de disclosure que a gente dá hoje para os fornecedores é ímpar no mercado. A gente vê isso como uma relação de confiança para que os fornecedores continuem aumentando o limite. Fora isso, a gente emitiu um CRAS semana passada de 500 milhões, o BTG era o coordenador. A informação que a gente deixa no nosso site, esses AgroGalaxy Day que estão lá, muita gente já viu informação, a discussão, ela começa em outro nível de granularidade e de profundidade. Então, o básico, a gente tira muito de dúvida com o material que a gente deixa realmente no site R. Então, acho que ter um site R bem feito, bem organizado, com informação relevante é super legal. Então, acho que tem vários, não é só o mercado de equity, você acaba falando com vários outros stakeholders, com fornecedor, com investidor também e com mercado de dívida bastante forte, que eu acho que a gente vai continuar acessando e vai continuar acessando cada vez mais. É isso aí. A gente está terminando aqui. Eu até queria complementar com duas coisas assim que, para quem está nessa esteira do IPO e pensa que aconteceu com a nossa empresa, que foi até quase melhor do que o acesso ao crédito, que mudou depois do IPO, para os empresários, vamos comentar dois pontos. Eu acho que um ponto que ajudou muito a gente foi a marca. Então, o IPO cresceu muito a nossa marca, mais do que a gente imaginava, te dá uma propaganda gratuita muito forte. Então, querendo ou não, você vai lançar um CD novo e sai no jornal. Às vezes, a gente faz lançamento e sai em 30 jornais. Antigamente, a gente não tinha nem acesso a 30 jornais como companhia. Como a companhia é listada, as coisas que você faz se tornam notícia. Você ganha um marketing gratuito, então, para a marca ajuda a vender muito. E um segundo ponto que a gente ajudou e aí com humildade também, a gente era uma empresa que, apesar de a gente ter toda a governança e tal, a gente não tinha os números muito abertos aos próprios funcionários. Ele era muito aberto a nível de diretoria. Então, os diretores trabalhavam com meta de EBITDA, todo mundo sabia os números, mas a gente tinha um pouco de medo. Falar assim, poxa, a gente vai listar, aí agora a empresa inteira vai saber exatamente quanto você ganha, qual é a margem, tal, tal, tal. Então, esse era um... Bloqueio. Um bloqueio para nós, para o nosso tamanho. A gente tinha esse bloqueio. Poxa, como é que nós vamos lidar com todo mundo, às vezes, e aí todo mundo fica sabendo. e a gente abraçou o IPO e, pelo contrário, a gente começou a colocar a meta de EBITDA em toda a companhia, aí, de cima a baixo, todo mundo com meta de lucro. Demos ações agora, foi aprovado também para os funcionários, então, para todo mundo ser sócio, todo mundo participar do conhecimento, mas todo mundo com meta e o que eu senti na companhia é que a gente está crescendo muito mais. Ano passado, a gente cresceu 77%. Esse ano vai ser... Eu não posso dar guide, mas vai ser mais uma pancada e, hoje, eu ando na empresa, um ano e meio depois e eu falo assim, pô, e todo mundo sabe a meta do EBITDA, todo mundo sabe o número e é algo que eu, às vezes, sentia que antes era uma coisa mais da diretoria que remava. Então, eu acho que a abertura de informação para nós foi muito bom. Então, é algo a mais do IPO que, às vezes, a gente não pensa mais no financeiro, mas teve essas outras derivadas. É isso aí. Eu acho que a gente está terminando e eu só queria colocar dois pontos. Um que eu acho que o Pena colocou, que a gente discutiu, é nada melhor do que a ação piscando na tela para fazer a gente pensar como empresário. Pode estar muito bom e isso nos faz pensar se aquele patamar é razoável mesmo e aí se está muito caro, se o papel está caro, a gente pode pensar em fazer alguns movimentos estratégicos. Como se também está muito ruim e a empresa está muito bem, é o momento da gente trabalhar a estrutura de capital, eventualmente, recompração e entender se tem alguma coisa errada. Então, eu acho que o melhor auditor que, geralmente, uma companhia aberta tem não é o contábil, é o mercado piscando na tela porque ele faz você pensar de A a Z. E o último ponto, que eu acho que é bem importante, em toda a história que o banco fez de operações de mercado de capitais, a gente nunca teve nenhum cliente que se arrependeu de fazer uma operação porque tem vezes que o mercado está muito forte, as operações saem bem, nenhuma operação é fácil. Eu brinco que o pessoal fala, vocês fazem muita operação e tudo, é fácil fazer, olha, o obstetra também tira neném todo dia, e não é porque ele tira todo dia o neném da barriga da mãe que ele joga o neném para trás, ele tira com cuidado e coloca na mão do pediatra. Então, eu acho que o fato da gente ter momentos melhores ou piores para fazer a operação, quando você olha dois, três, quatro, cinco anos depois, não tem nenhum cliente que se arrependeu e todos pelo contrário, falam o seguinte, ainda bem que a gente fez naquele momento e quando de fato não dá para fazer e tudo, o pessoal se ressente. Então, eu acho que a gente não tem que ficar muito emocionado com o momento de mercado, tem que trabalhar na hora certa, a gente encaixa as operações e espero que vocês sempre possam contar com a gente aqui para assessorá-los. Muito obrigado, obrigado pelos convidados. Legenda Adriana Zanotto